Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início à sexta aula do curso sobre os 50 anos da vitória da Unidade Popular, liderada por Salvador Allende, no Chile. O tema que nós nos dedicaremos hoje diz respeito às autocríticas da esquerda chilena e à resistência à ditadura militar. Portanto, cobre um período histórico que vai do golpe de Estado de 11 de setembro de 1973 até o ano de 1989. Na aula de amanhã, que será dada por um outro professor, será enfocado o chamado período de transição, que vai de 88, 89 até os anos 90. Eu me dedicarei, portanto, ao período imediatamente posterior ao golpe de Estado, percorrendo toda a etapa de resistência ao governo autocrático de Augusto Pinochet. Vamos aqui retornar ao ponto em que concluímos na aula de ontem. O golpe de Estado de 11 de setembro de 1973 representou uma derrota estratégica da esquerda chilena. O governo da Unidade Popular foi derrotado, incapaz de resistir à ofensiva político-militar das forças reacionadas. Assume o governo uma junta militar liderada por Augusto Pinochet, então comandante do Exército, mas também composta pelo comandante da Marinha, pelo comandante da Aeronáutica e pelo comandante dos Carabineiros, que é a Polícia Nacional Chilena. Essa junta militar governaria o país até 1980. Após a aprovação da Constituição em referendo, a Constituição da ditadura aprovada no referendo falso, num processo fraudulento, Augusto Pinochet se transformaria em presidente do Chile por um período de oito anos, após o qual a continuidade ou não do seu mandato estaria submetido a um referendo, que é exatamente o referendo que daria início à transição negociada que colocaria fim à ditadura em 1988. Portanto, nós teremos uma etapa da ditadura chilena, na qual governaria uma junta militar sob a liderança de Augusto Pinochet, e, em seguida, um período de institucionalização da ditadura após a Constituição autocrática de 1980, e, nesse período de institucionalização da ditadura chilena, Augusto Pinochet assumiria o papel de presidente da República. Os momentos iniciais pós-golpe de Estado foram dramáticos. Não apenas os partidos da Unidade Popular estavam despreparados para enfrentar a insurgência, a intentona militar fascista, como também não haviam criado nem sequer as condições de recuar organizadamente. As estruturas, tanto do PC quanto do PS, e, em certa medida, até mesmo do Mir chileno, essas estruturas não tinham sido condicionadas, não tinham sido articuladas para uma derrota daquele porte. Os dias seguintes ao golpe de Estado foram marcados por mortes, perseguições, prisões, repressão em larga escala. E as organizações de esquerda, o que elas podiam fazer naquele momento era tentar salvaguardar seus dirigentes, suas estruturas, recuar para esconderijos, buscar se manter na clandestinidade, proteger o que tinham de aparatos gráficos, de recursos financeiros. Enfim, foi uma situação de desespero, uma situação de desestruturação da mais influente corrente política da esquerda latino-americana, da esquerda latino-americana mais influente, que havia chegado ao governo do país. A Liende tinha cometido suicídio numa situação de cerco e derrota. Os líderes do PC, do PS, tratavam de se esconder, muitos procuravam as embaixadas para partir para o exílio. E, naqueles momentos iniciais, a organização que estava em melhores condições de oferecer algum nível de resistência ao golpe era o Mir chileno. O Mir, coerente com a sua linha, que identificava a inevitabilidade do golpe de Estado e que colocava no centro da sua política a preparação para este tipo de processo, como eu disse ontem, tinha organizado uma coluna armada, uma coluna militar chamada de Força Central, cujo papel deveria ser o de participar ativamente na construção da resistência armada à ditadura, mas que, naqueles momentos iniciais, embora tenha realizado várias ações de confrontação com o Exército, aquela Força Central teve como principal utilidade proteger os dirigentes do Mir, proteger dirigentes do Partido Socialista, proteger militantes, agrupamentos políticos sociais que tratavam de fugir da repressão militar ou que se enfrentaram com essa repressão nos dias subsequentes ao golpe de Estado. Era uma situação de recuo, de fortíssimo recuo. Demoraram muitas semanas e meses para que pudesse haver algum nível de rearticulação, para que começasse a haver algum nível de rearticulação da esquerda chilena. Especialmente os partidos centrais da Unidade Popular, o PC e o PS, viveram uma situação de forte desarticulação. O PC manteve com maior rigidez a sua estrutura, por experiência anterior de clandestinidade, por conta da sua forte cultura leninista, em função também da experiência política dos seus dirigentes, por conta também de ter um enraizamento organizativo por todo o território nacional. O PS praticamente foi desmontado. Deixou de ter uma estrutura organizativa funcionando no interior do Chile. O próprio PC, embora tenha sobrevivido em condições melhores naqueles primeiros dias e semanas do golpe militar, demorou bastante para poder reunir novamente essa direção. Na verdade, com as prisões que ocorreram seguidas dos assassinatos e dos pedidos de asilo político, o PC chileno teve que constituir um outro grupo dirigente no interior do país, o que só ocorreria em 1974, quando se forma a chamada Equipe Dirigente do Interior, que era um comitê central provisório dentro do país, com quadros que haviam sobrevivido à repressão, acrescentando alguns quadros jovens, que viriam a compor uma equipe dirigida por Victor Dias e uma equipe que dirigiria o partido dentro do país até 1976, quando essa equipe é dizimada pela repressão. Esse processo de constituição de equipes dirigentes, repressão, constituição de novas equipes dirigentes, esse ciclo pelo qual as direções das organizações de esquerda eram abatidas e novos grupos dirigentes tinham que ser constituídos, foi uma constante naquele período inicial pós-golpe de Estado, naqueles meses e até mesmo anos que sucederam ao golpe de Estado. Tamanha foi a pancada sofrida pela esquerda chilena. o próprio secretário-geral do PC chileno, Luiz Corvalan, foi preso logo em seguida ao golpe de Estado. Ele encabeçava a lista de perseguidos da ditadura militar. E vários outros membros do Comitê Central foram detidos, aprisionados, outros tantos procuraram asilo nas embaixadas dos países socialistas ou mesmo dos países capitalistas ocidentais, aproveitando da solidariedade, particularmente da França, mas não só da França. A França abriu suas portas aos exilados chilenos, outros países também o fizeram. A organização que teve maior atividade naqueles primeiros meses e nos primeiros anos pós-ditadura foi exatamente o MIR. O MIR havia se transformado no período final da unidade popular em uma organização de massas, uma organização que registrava algo como 10 ou 15 mil militantes muito organizados, mas uma influência popular que se estendia bem além das suas fronteiras organizativas. O MIR havia se transformado em uma referência importante da esquerda chilena, embora minoritária. Seu líder máximo, Miguel Henriquez, jovem, carismático, bom orador, era um protagonista da vida política do país naquele momento. Era um quadro ascendente que tinha muita influência na vanguarda da esquerda chilena, em particular junto à juventude estudantil e operária. A articulação entre a capacidade organizativa militar do MIR, o carisma de Miguel Henriquez, a percepção em vários setores da esquerda chilena de que o MIR tinha tido uma análise correta, ao contrário dos partidos da UP, fez com que essa organização política, o movimento da esquerda revolucionária, fosse a principal peça da resistência popular, ao menos entre 1973 e 1976. O MIR consegue sustentar intervenção em vários setores populares naquele primeiro período, particularmente junto aos movimentos de moradia. O MIR consegue articular ações armadas de alguma relevância, tanto ações de recuperação de fundos, ou seja, ações para tomar dos bancos recursos financeiros que pudessem financiar a organização da resistência, quanto ações de autodefesa de frente à repressão das forças militares. O MIR consegue também fazer muitas ações de propaganda armada, ações de denúncia contra a ditadura. O MIR também organiza um importante trabalho no exterior de denúncia da ditadura chilena e dentro do país consegue preservar com todas as dificuldades a chama da resistência. Mantém-se como uma organização ativa com forte intervenção em certos setores do país, mesmo sob intensa repressão. É um momento no qual o PS e o PC estão impactados pela derrota, afetados pela repressão e começa internamente desses dois partidos a haver um fortíssimo debate sobre as causas da derrota. Um debate muito complexo de ser feito exatamente por conta das condições repressivas. não era fácil reunir as direções, era muito difícil qualquer tipo de encontro, havia uma dispersão por todo o país desses grandes partidos de massa da esquerda chilena. uma das regras fundamentais para poder sobreviver na clandestinidade era a compartimentação, ou seja, evitar que núcleos distintos tivessem contato uns com os outros, cada núcleo conhecendo apenas a sua tarefa, apenas os seus próprios integrantes, e esse processo de compartimentação evidentemente não ajudava o debate político, era um debate político que se desenvolvia mais aceleradamente no exterior entre os exilatos que começavam a chegar na Europa do que no interior do país, no interior do país as dificuldades de reorganizar esse debate eram muito mais intensas e nesse momento em que esses dois principais partidos da esquerda chilena, o PS e o PC, estão dispersos, desorganizados, envoltos nesse debate autocrítico, caberia ao Mir sustentar a resistência à ditadura, caberia ao Mir o papel principal na resistência à ditadura e também se voltaria contra o Mir uma fortíssima repressão do aparato estatal. Naquele momento, Pinochet constitui a Dina, que era a polícia política chilena, e esses aparatos repressivos com a Dina na frente se lançam numa perseguição implacável contra o Mir chileno. O pior momento dessa repressão seria no dia 5 de outubro de 1974, quando Miguel Henriques é assassinado em um enfrentamento num bairro de Santiago. o Mir perderia seu secretário-geral neste momento. É claro que isso tem um fortíssimo efeito sobre a organização e sobre o conjunto da esquerda chilena. Miguel Henriques seria substituído por Andrés Pascal Allende, sobrinho do ex-presidente, e um quadro de grande prestígio tanto no Mir quanto no conjunto das forças populares do país. O Mir recua para preservar a organização e começa a desenvolver um plano central de resistência que passava pela organização da guerrilha rural. A estratégia que o Mir desenvolverá terá como seu eixo central a construção de uma coluna guerrilheira no campo. Por que esta lógica se estabelece no Mir? Há uma avaliação de que a possibilidade de resistir na cidade era muito complexa. a repressão nas grandes cidades era muito mais intensa, era facilitada pela possibilidade de vigilância sobre os quadros e sobre os militantes e seria no campo que a organização guerrilheira poderia efetivamente construir uma força de resistência. O Mir, portanto, vai desenvolver uma linha de construir uma força armada rural que viesse a ser o núcleo de um exército guerrilheiro que poderia se somar às lutas populares, às lutas dos trabalhadores, às lutas dos movimentos sociais, constituindo um bloco armado revolucionário popular contra a ditadura a partir da aliança entre esta guerrilha no campo e os movimentos sociais urbanos que naquele momento estava em forte defensiva, mas que o Mir imaginava que essa defensiva pudesse vir a ser rompida nos meses e anos vindouros em função tanto das perdas materiais que a classe trabalhadora sofreria com a ditadura de Pinochet a partir da implantação da agenda neoliberal, chamada então de agenda monetarista naquele momento, aplicação do programa desenhado pela Escola de Chicago, tanto por conta destas perdas materiais, quanto também em função da recuperação da capacidade organizativa e de mobilização e também do estímulo que uma força guerrilheira no campo pudesse estimular junto aos trabalhadores, pudesse estimular junto aos pobres da cidade. para poder constituir essa força guerrilheira, o MIR elege uma região do país, é a região de Neutume, que fica na zona centro-sul, a zona de Neutume e Naoelbuta, no centro-sul do país, uma região de florestas densas, nas quais de serros, de morros, uma região na qual essa força guerrilheira poderia se ocultar, um pouco reproduzindo o desenho estratégico da Revolução Cubana. Para poder construir essa força guerrilheira, o MIR necessitava de uma série de pré-condições, precisava de recursos humanos. Para poder ter esses recursos humanos, a partir de 1977, numa operação que duraria até 1979, o MIR organiza a chamada Operação Retorno. O que era essa Operação Retorno? Trazer de volta ao país militantes que haviam se exilado de tal maneira que, tanto diretamente na Operação Guerrilheira quanto no seu apoio nas cidades, o MIR pudesse contar com mais militantes, com militantes experimentados, com militantes que haviam participado da luta armada antes do governo Allende, com militantes que haviam acumulado uma certa trajetória organizativa. Essa Operação Retorno é bastante complicada. No momento em que o aparato repressivo da ditadura chilena estava em plena ação, em seu auge operacional, tentar recolocar militantes dentro do país, foi uma ação de grande perigo. Muitos militantes caem presos e são assassinados durante a Operação Retorno. A avaliação que, posteriormente, a direção do MIR faria sobre a Operação Retorno teria traços bastante negativos. Muitos dirigentes considerando que aquela operação havia sido uma aventura com sérios danos para o partido, com sérios danos para aquele movimento guerrilleiro. Essa Operação Retorno, no entanto, foi até a sua conclusão em 1979, com muitas mortes e muitas prisões, mas conseguindo internalizar no país um contingente importante de lutadores e lutadores. aqui conto uma pequena história para vermos como também militantes da esquerda brasileira atuaram nesse momento. Um dos articuladores da Operação Retorno, tendo ingressado e saído do Chile ao menos duas vezes nesse período, foi o brasileiro Marco Aurélio Garcia, que depois seria secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores. Marco Aurélio Garcia tinha sido militante do Partido Comunista no Brasil, depois do Partido Operário Comunista, uma dissidência do PCB, e finalmente se exilaria no Chile e se integraria junto com outros brasileiros ao movimento da esquerda revolucionária. Ontem já citei alguns dos brasileiros que militaram no Mir. Vou repetir alguns desses nomes, os irmãos Éder e Mir Sader, o próprio Marco Aurélio Garcia, Jorge Matoso, também depois militante do Partido dos Trabalhadores, e vários outros militantes da esquerda brasileira. Marco Aurélio Garcia era um dos dirigentes do Mir na Europa e cumpria tarefas estratégicas durante a Operação Retorno, conseguindo sobreviver na clandestinidade e nas suas entradas e saídas do Chile. A Operação Retorno, como eu disse, fazia parte da tentativa da tentativa de construção dessa coluna guerrilheira em Neutúno. O plano do Mir era iniciar operações nessa região entre 1981 e 1982. Além da Operação Retorno, para atrair, para trazer de volta ao país militantes experimentados, o Mir também necessitava criar distintas áreas de apoio à guerrilheira. Primeiro, eram necessários recursos financeiros e os recursos financeiros eram obtidos com ações urbanas, especialmente junto a bancos. Também era necessário criar áreas de apoio como áreas médicas, de comunicação e assim por diante. Eram todas tarefas preparatórias para essa coluna guerrilheira. Essa coluna começa a se instalar no início dos anos 80 e ela sofre um colapso antes mesmo de se colocar em movimento. Por um processo de infiltração e inteligência da ditadura, o grupo de combatentes que já estavam infiltrados na zona de Neutumi é localizado pela ditadura chilena e exterminado, incluindo seus principais dirigentes. A guerrilha liderada pelo Mir, que era concebida pelo Mir como principal núcleo da sua intervenção na resistência ao regime militar, essa guerrilha seria aniquilada antes de começar propriamente suas ações armadas. isso seria um grande baque para o Mir. Aquele papel central que o Mir desempenhou entre 1973 e 1981, neste momento, com o aniquilamento da guerrilha de Neutumi, além das perdas da Operação Retorno, faria com que o Mir se enfraquecesse de uma maneira bastante expressiva, perdendo sua condição operativa, reduzindo bastante sua condição operativa, embora ainda tivesse mantido uma certa condição de atuação em alguns núcleos do movimento que se mantiveram preservados. Antes da guerrilha ser aniquilada, o Mir havia organizado uma ação de grande repercussão do ponto de vista de propaganda, que foi o roubo da bandeira da independência chilena em 1980. Outra ação importante armada do Mir foi a execução, o justiçamento, como se dizia no linguajar da época, do general de exército Carol Urzua, que era o intendente de Santiago, ou seja, a capital chilena era governada por esse general do exército, e o Mir o liquida, o Mir o justiça, em 1983, depois do aniquilamento da guerrilha de Neutumi. O Mir, mesmo golpeado, como eu disse, mantém ainda núcleos operativos, capazes de realizar ações pontuais, mas havia perdido as condições de realizar ações estratégicas, como é o caso do estabelecimento de uma operação guerrilheira. O Mir começa a buscar sua sobrevivência, ampliando sua inserção nos núcleos populares, ampliando seu trabalho de base, vai se organizar no movimento de moradores, a chamada organização dos moradores, em espanhol, organização de pobladores, ao DEPO, vai estabelecer relações com o movimento estudantil universitário secundarista, vai organizar comitês de defesa dos direitos humanos, vai tentar alguma inserção no movimento sindical. O Mir, perdendo sua capacidade militar depois de Neutumi, o Mir tentará se reorganizar a partir de uma reinserção urbana e rural, mas uma reinserção no que existia de movimento social que tiver a capacidade de sobreviver à ditadura chilena. O Mir recua do plano estratégico militar e busca sua inserção nesses núcleos de resistência popular. Neste período em que o Mir vive o aniquilamento da guerrilha de Neutumi, o PC chileno e o PS viviam seus processos internos. particularmente o Partido Comunista chileno viviam um intenso debate interno que se estenderia até o final dos anos 70. Como eu disse, apenas meses depois do golpe, o PC chileno conseguiria organizar uma direção interna e essa direção interna tinha pouco contato com as direções externas. o PC chileno tem enormes dificuldades para reunir o seu comitê central e para organizar o debate autocrítico sobre o golpe de 11 de setembro de 73. Esse debate, portanto, se estenderia por vários anos até que se consolidasse no interior do partido um ponto de vista que representasse um giro estratégico. Um pouquinho aqui de água. Na prática, o Comitê Central, a Direção Nacional do PC chileno só conseguiria reunir-se em 1977 de uma maneira estável em condições de aprovar um documento que representasse uma autocrítica fundamentada sobre o que havia acontecido, por que havia sido derrotado o governo da Unidade Popular, quais os erros que o Partido Comunista chileno teria cometido. Nesse pleno de 77 começa a prevalecer uma autocrítica profunda do Partido Comunista chileno. Uma autocrítica que, ironicamente, aproximaria a posição do Partido Comunista chileno àquela posição que o Mir e a esquerda do Partido Socialista tinham defendido antes do golpe de Estado. O pleno de 77 reconhece a incapacidade política e militar do PC chileno frente ao golpe de Estado. reconhece a profunda ilusão de classe que o Partido Comunista chileno havia manifestado em relação à burguesia chilena e em relação às forças armadas. Reconhece que o PC chileno havia falhado em alterar uma linha pacifista que não levava em conta a hipótese de que as classes dominantes chilenas recorreriam ao golpe de Estado contra a unidade popular e que era necessário portanto combinar as ações de governo que estavam em curso com a preparação do partido dos sindicatos e do povo chileno para reagir se necessário de armas na mão contra quaisquer tentativas golpistas. Esse pleno de 77 vai reconhecendo esses erros do PC chileno vai reconhecendo que o PC chileno teve uma leitura equivocada sobre o desenvolvimento da luta de classes no país e vai estabelecendo os paradigmas fundamentais que levariam o partido em 79 a consolidar uma nova linha estratégica a chamada política da rebelião popular. A política da rebelião popular representava uma certa estratégia de enfrentamento à ditadura. A ideia central é que a ditadura somente cairia a partir de uma insurreição do povo chileno e essa insurreição teria que surgir a partir da acumulação de forças na qual seriam válidas e seriam acionadas todas as formas de luta tanto as formas de luta de massa quanto as formas institucionais mas também as formas armadas de luta. É nesse momento em 1979 que o Comitê Central do PC chileno resolve constituir uma comissão militar e essa comissão militar tem a responsabilidade de criar o braço armado do partido. O braço armado do partido faria suas primeiras ações em 1983 mas começaria a ser organizado na prática desde 77 de maneira formal a partir de 79. Esse braço armado teria o nome de Frente Patriótica Manuel Rodrigues FPMR Frente Patriótica Manuel Rodrigues Esse braço armado foi constituído por militantes jovens que a partir dos anos 70 foram enviados para treinamento em Cuba na Bulgária na Alemanha Democrática na Tchecoslováquia na União Soviética Alguns desses quadros jovens participam da Revolução Nicaragüense em 1979 participam em combates são treinados em combate Alguns desses quadros jovens foram inclusive especializados em ações militares em técnicas militares bastante de alta intensidade aprenderam a pilotar aviões aprenderam a utilizar tanques aprenderam a utilizar armas mais sofisticadas na lógica de que a estratégia insurreicional desenhada pelo PC chileno poderia ter como derivado a uma guerra civil e nas condições de uma guerra civil o braço armado do PC chileno teria que ter condições amplas de combate não apenas com armas leves mas também com armas pesadas com aviação com tanques e assim por diante era necessário preparar uma elite militar vinculada ao partido sob a bandeira da frente patriótica Manoel Rodrigues como peça essencial dessa estratégia desenhada sobre o nome de política de rebelião popular o principal dirigente da frente patriótica Manoel Rodrigues seria um jovem quadro de nome Raul Pelegrin que depois viria a ser assassinado pela ditadura pinochetista ao seu redor se constituiria um núcleo dirigente de quadros egressos da juventude comunista também é um momento em que emerge como principal dirigente do partido comunista no interior do país uma mulher que depois seria eleita secretária-geral do partido comunista chileno seu nome Gladys Marim Gladys Marim tinha sido secretária-geral das juventudes comunistas da juventude comunista vinculada ao PC chileno tinha sido deputada durante o governo da Unidade Popular era uma dirigente muito respeitada e reconhecida no país Gladys Marim tinha sido companheira de Victor Dias Victor Dias que dirige o núcleo interno de direção a chamada equipe de dirigente anterior Victor Dias assassinado está desaparecido desde 1976 Gladys Marim seria a principal impulsionadora da política de rebelião popular e a principal elaboradora dirigente política da Frente Patriótica Manoel Rodrigues na estrutura do PC chileno a comissão militar era responsável pela Frente Patriótica Manoel Rodrigues a Frente Patriótica Manoel Rodrigues tinha autonomia operacional as decisões operativas o que fazer militar da Frente Patriótica Manoel Rodrigues era uma decisão da direção desse braço armado mas a orientação política vinha da comissão militar e na comissão militar jogava um papel decisivo Gladys Marim Gladys Marim viria a adoecer e falecer nos anos 90 no final dos anos 90 vítima de um tumor no cérebro creio que no início dos anos 2000 ela faleceria em 2004 2005 Gladys Marim não no final dos anos 90 mas em 2004 2005 quando ainda era secretária-geral do Partido Comunista Chileno Gladys Marim sobreviveria muitos anos na clandestinidade junto com outros companheiros que assumiam ao seu lado tarefas dirigentes e que eram o núcleo a geração que assumia o comando do PC Chileno depois da derrota de 73 e principalmente depois da autocrítica desenhada entre 77 e 79 o Partido Comunista Chileno tinha uma compreensão estratégica diferente daquela do Mir enquanto o Mir havia apostado sua estratégia na ruralização da luta armada para fugir do cerco repressivo nas cidades o PC Chileno compreendia que o centro da luta era nas cidades que a classe principal da resistência contra o pinochetismo era a classe operária industrial imperial e os mineiros como é próprio da tradição da luta popular no Chile e que o braço armado que o Partido Comunista Chileno estava organizando ele deveria estar diretamente associado as lutas populares nas cidades ele deveria emergir como uma organização de autodefesa do povo em luta da classe operária em luta nas grandes cidades especialmente em Santiago mas não só e deveria ter uma forte ação urbana sem a lógica de construção de focos guerrilheiros no campo não era essa estratégia da frente patriótica Manoel Rodrigues embora não negasse a construção de núcleos de combate no campo ela tinha uma lógica insurrecional uma associação com os movimentos populares que começavam a dar seus primeiros passos começavam a fazer seus primeiros movimentos massivos de resistência de fato a partir de 1982 começam em função da grave crise econômica que atravessa o Chile no contexto de uma crise mundial do capitalismo com a queda do preço do cobre e portanto com a queda das condições de vida das massas chilenas sentindo já os primeiros efeitos sentindo efeitos mais maléficos da política neoliberal crescimento do desemprego crescimento da miséria crescimento da pobreza nessas circunstâncias e já passado aquela primeira onda de medo provocada pelo golpe de estado começam a ocorrer no Chile lutas populares que desembocariam nas primeiras jornadas populares de protesto em 1982 seria nessas circunstâncias que a mobilização nas cidades emergiriam essa mobilização popular era um elemento muito importante na estratégia do PC chileno é um momento decisivo para o lançamento da luta armada o partido comunista se prepara para a luta armada no contexto dessa luta popular nas grandes cidades emerge neste processo como outro quadro relevante da comissão militar e assume sua chefia na medida em que Gladys Marín cada vez mais passa a se desempenhar como o principal quadro interno do conjunto do partido comunista chileno não apenas a comissão militar emerge como chefe da comissão militar o atual secretário-geral do PC chileno agora chama-se presidência do PC chileno desde 2005 que é Guigermo Tellier Guigermo Tellier ainda hoje presidente do PC chileno era o chefe da comissão militar que deu origem à frente patriótica Manuel Rodrigues os primeiros movimentos da frente patriótica Manuel Rodrigues ocorreriam em dezembro de 1983 quando essas jornadas populares de protesto já se repetiam tinham começado em 1982 e tinham se avolumado em 1983 a frente patriótica Manuel Rodrigues faz sua ação fundacional sua ação inaugural nesse dia 14 de dezembro de 1983 com um apagão generalizado por todo o país durante uma das jornadas de protesto mostrando um aparato militar vigoroso que tinha condições de ações nacionais e que era capaz de apoiar a luta popular efetivamente com um braço armado neste momento começa o período de mais vigorosa resistência popular à ditadura um período que iria de 1983 a 1986 seriam quatro anos fundamentais da luta popular no Chile um período no qual a esquerda chilena vai reemergindo com capacidade protagônica a partir de uma confluência entre o Mir embora enfraquecido o PC chileno que vive uma intensa autocrítica e reorienta completamente sua política e um setor do Partido Socialista que também acompanha o PC chileno nessa autocrítica além daqueles sobreviventes da linha Altamirano que acompanharam o Mir chileno na sua crítica à estratégia de Allende e do próprio PC chileno durante o governo da Unidade Popular além dessas três organizações Mir PC e PS outras organizações menores também acompanhariam essa luta de massas o que levaria ainda em 1983 a ser constituído um movimento democrático popular embora a Unidade Popular tenha existido formalmente até 1981 o fato é que nos primeiros anos pós-golpe entre 73 e 81 a ação de massas era muito baixa era muito dispersa muito fragmentada apenas a partir de 82 e 83 com as jornadas populares de protesto é que veremos realmente ações de massa de grande envergadura grandes manifestações com dezenas centenas de milhares de trabalhadores de jovens de mulheres indo às ruas numa movimentação massiva e no curso dessa movimentação massiva seria criado o movimento democrático popular o MDP constituído pelo PC pelo MIR pelo PS e também por outras organizações que tinham tomado parte da unidade popular é um passo muito importante a constituição do MDP porque representa a superação daquela divisão que havia antes do golpe de 73 a confluência tanto do PC quanto do PS ou pelo menos dos setores históricos do PS com a linha da rebelião popular e da resistência armada linha essa que já era defendida pelo MIR desde antes essa confluência permite um alto grau de unidade da esquerda chilena a constituição dessa frente política que é o movimento democrático popular que se integrava também aos aparatos armados o principal deles naquele momento já não era o MIR por conta da aniquilação da guerrilha de Neutube era o PC chileno com a frente patriótica Manuel Rodrigues mas o MIR mantinha ainda um certo aparato militar e o PS havia criado com menor vigor também o seu próprio aparato militar portanto se combinavam na resistência à ditadura aquelas vigorosas ações de massa das jornadas de protesto com ações militares com ações de propaganda armada com ações de autodefesa com ações de expropriação bancária com ações de justiçamento de chefes da repressão criando no país nesse quadrinho 83-86 um clima que como havia anunciado o PC chileno era um clima que ia se aproximando da rebelião popular faço agora um intervalo para perguntas para tomar uma água a gente aqui chegamos ao fim da primeira hora do nosso curso vou aqui abrir a página para a gente poder ver as perguntas enquanto as pessoas se aventuram aqui se preparam para fazer alguma pergunta quero lembrar a Paula Americone está lembrando quero passar a todos a lembrança oralmente de que hoje o comandante Hugo Chávez Frias que foi presidente da Venezuela faleceu em 5 de março de 2013 que hoje ele estaria completando 66 anos Chávez nasceu no dia 28 de julho de 1954 bom tem uma pergunta aqui do Valdemar no ano de 1976 aqui no Brasil ocorreu o episódio da queda da Lapa do Comitê Centrado do PC do B onde foram assassinados Ângelo Arroio Pedro Pomar e Drummond é um registro não é uma pergunta então está feito esse registro provavelmente esse registro foi para fazer uma comparação entre o que estava acontecendo no Chile e o que ocorria no Brasil aqui no Brasil em 76 nós já vivíamos um momento de renascimento da luta popular e democrática enquanto no Chile em 76 é o auge da repressão da ditadura militar é o ano em que é liquidada a direção do PC chileno em que é assassinado e desaparecido Vitor Dias não há nenhuma pergunta na sala eu vou seguir adiante tem alguma pergunta no YouTube Emílio ou André? não tem algumas observações mas não perguntas mas observações que vale a pena a gente comentar Breno consegue ouvir? claro quem está falando acho que não Luiz Luiz estou escondendo aqui estou sem a câmera não desculpe porque a luta armada no Brasil basicamente ela foi esfacelada os membros caíam e as organizações terminavam praticamente em toda sua totalidade como é que o Mir com todas essas baixas conseguiu sobreviver não sei qual foi a diferença era mais numeroso ou a estratégia diferente como funcionava isso? nós temos que levar em conta que as organizações chilenas eram muito mais enraizadas e muito mais numerosas para usar a tua própria expressão Luiz do que as brasileiras nós estamos falando de partidos de massa o PC o PS o próprio Mir eram organizações de massa ou seja o PC chileno era um partido com 200 mil militantes o mesmo número de militantes que tinha o PS e o Mir chileno embora tivesse um número bem menor ao redor de 10 15 mil militantes era uma estrutura política organizativa muito hígida e portanto eles tinham estruturas bastante mais sólidas do que a esquerda brasileira a esquerda brasileira vinha de um longuíssimo período de legalidade desde 1947 embora durante o governo entre o governo Juscelino Kubitschek e o governo João Goulart tenha havido uma semi-legalidade eram estruturas bastante mais débeis do que as da esquerda chilena o Mir mesmo muito golpeado durante a Operação Retorno e pelo aniquilamento da guerrilha de Neutumi o Mir preservava núcleos militantes importantes por todo o país o Mir havia perdido capacidade estratégica o que quer dizer capacidade estratégica quando a gente está falando de luta armada é a capacidade de construir uma coluna estável de construir uma ação guerrilheira estável em algum território do país esta capacidade o Mir havia perdido ele não tinha mais quadros recursos estrutura para um projeto dessa ambição dessa envergadura mas o Mir recua depois do Neutub preserva estruturas organizacionais passa da mais importância para o trabalho de massa se envolve nos bairros se envolve com a juventude se envolve nas fábricas se envolve na luta dos Maputes dos povos originários chilenos dos povos indígenas do principal povo indígena chileno se envolve em distintos movimentos sociais e populares e com isso preserva sua organização salvaguarda sua organização cria condições para recrutar novos militantes e aos poucos vai remontando se não uma capacidade armada estratégica vai remontando uma capacidade armada tática o que é uma capacidade armada tática capacidade de fazer ações pontuais de propaganda armada de justiçamento de expropriação bancária são ações que não constituem uma estrutura permanente mas preserva uma certa capacidade militar que iria sendo reconstruída ao longo dos anos 80 o Miri iria reorganizar-se militarmente nesse período 83 86 sem voltar a ter a relevância estratégica pré 1981 mas mantendo uma estrutura militar em condições de ações de fustigamento e também de ações internacionais lembremos que a parte do final dos anos 80 tanto para financiar a luta guerrilheira na América Central quanto para se reestruturar dentro do país o Miri passa a realizar ações fora do Chile a mais famosa delas foi no Brasil que foi o sequestro do Abílio Diniz em 1989 reconhecida pela própria direção do Miri de que o sequestro do Abílio Diniz havia sido realizado no dia 11 de dezembro de 1989 por um grupo por um comando no qual o Mir tinha o papel de destaque o principal líder o principal chefe militar da operação embora fosse argentino ele estava sob as ordens do movimento da esquerda revolucionária no Chile então o Chile o Mir remonta uma capacidade militar tática inclusive uma capacidade militar internacional para apoiar os movimentos revolucionários da América Central e para poder reconstruir a esquerda chilena naquele final dos anos 80 quando se disputava qual seria o rumo da luta contra a ditadura o rumo da insurreição ou o rumo da negociação espero que eu tenha podido responder sua pergunta Obrigado e só uma última dúvida dentro disso o Mir também estava na casa das dezenas de milhares de militantes antes do golpe de 73 o Mir quando ocorre o golpe de 73 o cálculo é que o Mir tinha entre 10 e 15 mil militantes então é menos de 10% 5% do PS e mesmo assim tinha uma capacidade operacional maior é que nós temos que levar em conta que o critério de recrutamento do Mir era distinto do PC e do PS o PC e o PS tinham virado partidos de massa na verdade quando a gente fala de 200 mil militantes do PC nós estamos falando mais de 200 mil filiados a estrutura militante era menor o PS então mais ainda ou seja o PS era um partido mais fluido do que o PC e o Mir o Mir quando a gente fala de 10, 15 mil militantes não são filiados são 10, 15 mil militantes mesmo o Mir tinha uma estrutura organizativa diferente porque o Mir organizava frentes de massa então não era fácil virar militante do Mir na verdade quando alguém queria se aproximar do Mir se filiava a uma frente de massa do Mir então o Mir tinha uma frente de massa para cada setor uma frente de massa para o trabalho sindical uma frente de massa para o trabalho estudantil uma frente de massa para o trabalho tamponês então por exemplo se um jovem queria se filiar ao Mir em 72, 73 ele não entrava no Mir ele entrava na FER frente de estudantes revolucionários e ele ficava um bom tempo na FER até o Mir considerar que ele era um militante em condições de estar nos quadros do Mir então era muito seletivo o Mir compreendia-se próprio como uma organização de vanguarda e de combate e não como um partido de massas então o critério de recrutamento do Mir era distinto se você somasse os 10, 15 mil militantes orgânicos do Mir aos militantes das frentes de massa que o Mir criou é possível que o Mir tenha chegado ao golpe de 73 com uma base de massas ao redor de 50, 100 mil pessoas e no seu pior momento talvez uns 2 mil depois da guerrilha de Neutumis se calcula que o Mir tenha caído para 2, 3 mil militantes isso significava que o Mir chileno num país que era 10% da população brasileira naquela época ele tinha o mesmo número de filiados que a maior organização da esquerda brasileira que era o Partido Comunista Brasileiro a proporção é absurdamente maior mesmo tá bom muito obrigado tá bem acho que alguma outra questão aqui as ações armadas e de propaganda nesse primeiro momento de 73, 76 receberam alguma visibilidade na mídia do país ou foram mais silenciadas receberam uma extrema visibilidade porque o aparato terrorista de Estado montado pelo Pinochet precisava o tempo todo de auto-justificativa para receber mais recursos orçamentários e para manter o apoio das camadas médias que haviam apoiado o golpe de Estado então a imprensa chilena ao contrário de silenciar as ações armadas inventava até ações armadas que não existiam de tal maneira que criasse uma impressão no país de que os marxistas leninistas como eles diziam estavam ameaçando a paz e a ordem era um perigo iminente o país podia cair nas mãos da União Soviética a qualquer momento e com isso a ditadura buscava justificar o crescimento do aparato repressivo ao contrário portanto de invisibilizar as ações armadas a imprensa chilena as multiplicava nesta lógica de alimentar o aparato repressivo estatal que além de razões políticas tinha razões financeiras os militares chilenos sociais militares chilenos enriqueceram muito com a repressão a começar pelo próprio Pinochet o que levou a desmoralização final do Pinochet não foram seus crimes durante a ditadura seus crimes de sangue foi a descoberta das contas secretas do Pinochet de milhões e milhões de dólares de Pinochet de Manuel Contreiras que foi o chefe da Dina e de outros oficiais generais que naquele período enriqueceram a tripa forra com esses recursos que eram utilizados para alimentar o aparato repressivo para vocês terem uma ideia as forças armadas chilenas tinham recursos financeiros extra-orçamentários vindo da indústria do cobre 10% da receita da indústria do cobre ia direto para as forças armadas sem passar pelo orçamento público com isso os militares chilenos criaram uma estrutura um nível salarial uma estrutura de profissionalização um nível tecnológico uma capacitação que nenhum outro exército da América Latina tinha as vilas militares onde moravam os oficiais chilenos são dignas de filme foi criada uma casta militar no país de alta remuneração de privilégios de benefícios alimentado pelo dinheiro do cobre e alimentado pelo dinheiro da repressão então a ditadura não tinha nenhum interesse em invisibilizar as ações armadas uma ou outra que eventualmente demonstrassem fraqueza da ditadura sim mas como linha geral eles impulsionavam a imprensa reacionária a amplificar aquelas operações armadas para justificar o gigantismo do aparato repressivo que vinha sendo montado se tem mais alguma questão não então vamos seguir adiante pessoal e a gente depois faz mais um intervalo com uns 40 50 minutos para novas questões pois bem então nós ingressamos no período de maior mobilização popular na resistência à ditadura chilena resgatando é o período marcado pelas chamadas jornadas populares de protesto que eram convocadas sucessivamente e mobilizavam gigantescas quantidades de pessoas além dessas jornadas populares de protestos nós temos a fundação da frente patriótica Manoel Rodrigues e a combinação entre formas populares e formas armadas de luta e nós temos a confluência das principais organizações de esquerda o PC o MIR e o chamado PS histórico além de outras organizações no MDP movimento democrático popular são três elementos de muita relevância naquele momento da luta contra a ditadura no Chile as jornadas as jornadas de protesto a combinação das formas populares de luta das formas pacíficas de luta com as formas armadas e a criação do movimento democrático popular a primeira coalizão da esquerda chilena depois do fim do governo da unidade popular essa situação permaneceria durante quatro anos o partido comunista chileno naquele momento assume o papel de maior destaque ele consegue com base na linha na política de rebelião popular um forte crescimento e consegue se reorganizar numa situação em que a correlação de forças passava a ser favorável à resistência naqueles anos entre 83 e 86 embora a repressão se mantivesse a ditadura é obrigada a recuar e a fazer certas concessões se abrem espaços para a luta política é possível a reorganização do campo popular dos partidos de esquerda dos sindicatos mesmo da clandestinidade já não é mais aquele período repressivo agudo entre 73 e 79 é um período no qual a luta popular obriga o regime militar a certas aberturas e nestas aberturas o PC chileno vai recuperando sua força ganhando muito apelo especialmente junto à juventude operária estudantil e camponesa por conta da sua linha por conta da política de rebelião popular e por conta também da unificação da esquerda a unificação da esquerda numa só coalizão sob uma única linha política teria um efeito sinérgico muito importante na sociedade chilena dando impulso a jornadas populares de protesto quase todas elas convocadas pelo MDP e permitindo da esquerda chilena sair dos subterrâneos a esquerda se reergue como alternativa no país disputando com os liberais disputando com a democracia cristã e com os setores moderados do partido socialista que preferem construir uma aliança com a democracia cristã construindo disputando a esquerda vai disputando com a democracia cristã com os moderados qual a linha de enfrentamento à ditadura a democracia cristã ela havia se descolado da ditadura militar apoiou o golpe apoiou o golpe do Estado mas depois especialmente a partir dos anos 80 a democracia cristã se afastaria do regime Pinochet começaria a se organizar com uma oposição liberal ao governo Pinochet uma oposição liberal burguesa ao governo do Pinochet o governo do Pinochet mantinha o apoio da histórica direita chilena antes organizada no partido nacional depois estaria organizada em dois partidos diferentes na renovação renovação nacional que é um herdeiro do partido nacional e na UDI que era um partido propriamente pinochetista mas isso já será lá para o final dos anos 80 a direita tradicional mantém o apoio do Pinochet e a democracia cristã passa a exercer o papel de oposição liberal burguesa ao governo do Pinochet o que queria a democracia cristã? ela queria negociar a transição com o Pinochet ela não queria uma insurreição popular que derrubasse a ditadura e que implementasse um programa anti-imperialista anti-monopolista e anti-latifundiário que implementasse o programa da unidade popular como era a política do PC do PS e do MIR o MDP queria a lógica da política de rebelião popular a lógica das jornadas populares de protesto e da combinação de diferentes formas de luta a lógica de uma política insurrecional de derrubado do governo de Pinochet era para estabelecer um governo popular que impusesse que aplicasse o programa da unidade popular era retomar o fio da história evidentemente que a democracia cristã não queria nada disso a democracia cristã queria a transição da ditadura militar fascista a um regime democrático liberal preservando a política neoliberal aplicada pelo Pinochet e a democracia cristã ao ser descolada a ditadura pinochetista ela abre diálogo com setores da esquerda que não estavam de acordo com a política hegemônica no MDP o movimento democrático popular que não estavam de acordo com a política predominante no PC no PS e no LIR particularmente um setor do PS vai se deslocando para uma aliança com a democracia cristã embora esse movimento ficasse mais nítido a partir de 86 mas já havia figuras políticas do partido socialista chileno que haviam se exilado nos Estados Unidos que haviam se exilado no Canadá que haviam se exilado na Alemanha Ocidental que foram abandonando as ideias marxistas que foram abandonando as ideias socialistas que foram se incorporando na prática embora a socialdemocracia europeia que foram se incorporando a uma lógica anticomunista antissoviética e estes setores começam a desenvolver uma política de acordo de aliança com a democracia cristã o MDP não se recusava a pactos com a democracia cristã as jornadas populares de protesto muitas vezes tiveram apoio da democracia cristã que tentava disputar as massas também em momentos pontuais em questões pontuais havia um acordo entre a esquerda e a democracia cristã quando a democracia cristã começa a se deslocar para a oposição ao pinochetismo agora o MDP não constituía nenhuma coalizão estável com a democracia cristã e disputava abertamente hegemonia contra a democracia cristã hegemonia da linha de resistência ao regime militar durante o período de 83 e 86 o MDP é claramente hegemônico na resistência à ditadura a linha defendida pela democracia cristã ela era fraca frente ao MDP porque a democracia cristã buscava um pacto de transição com a ditadura mas o pinochetismo não estava disposto a nenhum pacto então era uma linha que se descolava da dinâmica da luta política no Chile naquele período que era uma dinâmica de massas e de confrontação e de combinação repito de distintas formas de luta é um momento em que as ações da frente patriótica de Manuel Rodrigues teriam um grande destaque porque a frente de Manuel Rodrigues a partir daquela ação inaugural em 14 de dezembro de 83 sempre fazia combinar as jornadas populares de protesto com alguma ação de grande envergadura um apagão a tomada de uma cidade a tomada de um bairro sempre ações armadas de envergadura que fossem educando as massas para o enfrentamento armado contra o regime fossem educando as massas e a militância para preparar a insurreição contra o governo do Pinochet que essa era a lógica do PC Chile acumular força nessas jornadas populares de protesto criar o clima da rebelião e preparar militarmente a derrubada do Pinochet a democracia cristã era outra linha a democracia cristã eventualmente participava das jornadas populares de protesto a democracia cristã tinha líderes operários vinculados a ela a primeira greve dos trabalhadores do cobre teve um líder da democracia cristã o presidente do sindicato era da democracia cristã embora fosse um elemento da esquerda da democracia cristã que tinha bom diálogo com o MDP mas a linha dominante da democracia cristã que vai arrastando um setor do Partido Socialista essa linha não era da confrontação não era da insurreição não era da ruptura com o programa neoliberal portanto havia resistência à ditadura e disputa na oposição sobre qual linha iria prevalecer a da insurreição popular ou a da transição por cima que tinha uma data marcada não é a transição por cima que era o referendo de 88 que foi convocado pela própria Constituição de 1980 a Constituição de 80 estabelece o mandato presidencial do Pinochet e dali oito anos um referendo cujo voto era Pinochet continua por mais quatro anos ou não não acabava o mandato do Pinochet e seriam convocados as eleições presidenciais sim o Pinochet governaria mais quatro anos ou mais seis anos agora me deu um branco mas enfim o Pinochet continuaria governando por mais um período presidencial se a vitória fosse do não haveria eleições presidenciais e eleito presidente da república o Pinochet se transformaria em comandante do exército por um período de oito anos lembremos que na transição vocês vão estudar isso amanhã vence o não o Pinochet deixa de ser presidente e o Pinochet continuaria comandando do exército durante dois praticamente durante dois governos da concertação da coalizão oposicionista que ganha eleição de 89 porque isso estava escrito na Constituição de 80 que até hoje não foi revogada a Constituição de 80 ainda a Constituição vigente no Chile a Constituição da ditadura que o Pinochet outorgou ao país através de um referendo falso ou seja uma comissão de notáveis descrever a Pochão de 80 ela foi submetida a referendo e aprovada num referendo fraudulento é a Constituição que está em vigência até hoje para nós vermos o que foi a transição por cima no Chile mas isso vocês vão estudar amanhã então havia na oposição ao governo Pinochetista esse embate entre essas duas linhas mas no período 83 e 86 vigora a linha do MDP os setores do PS que vão começar a entabular negociações com a democracia cristã carregando outras organizações da Unidade Popular e que viria constituir depois a Aliança pela Democracia que era a frente política sob influência sob hegemonia da democracia cristã esses setores teriam como seu principal quadro aquele que seria depois presidente do Chile Ricardo Lagos é o quadro mais conhecido dessa corrente curiosamente embora já afastado da luta política essa linha conciliatória seria apoiada mais adiante por Carlos Altamiranga aquele que tinha sido secretário-geral durante o governo da Unidade Popular e que depois durante o período ditatorial especialmente nos anos 80 ele faria um giro a posições moderadas dentro do PS mas já sem o destaque que havia tido no passado como eu disse muitos dirigentes do PS passaram a ser influenciados pela social democracia europeia e também evidente as relações de solidariedade na social democracia com setores do PS faziam com que essa proximidade se intensificasse o partido comunista chileno em função das jornadas populares do protesto em função do crescimento da frente patriótica Manuel Rodrigues define a estratégia insurrecional o que era a estratégia insurrecional do PC chileno o elemento central dessa estratégia deveria acontecer em 1986 em 1986 o PC chileno lança um documento que demarca aquele ano como o ano decisivo é o ano decisivo era o ano da insurreição era o ano em que as ações de massa deveriam desbordar em uma insurreição popular contra o Pinochet a avaliação do PC chileno fazia que as condições políticas estavam maduras para a insurreição contra o governo de Pinochet e era necessário passar um plano de ação para essa insurreição qual era o elemento central desse plano de ação o tiranicídio a organização de uma operação para liquidar para justiçar para assassinar Augusto Pinochet essa missão o tiranicídio passa a ser a tarefa principal da frente patriótica Manuel Rodrigues a lógica do partido comunista chileno é de que o tiranicídio desorganizaria a ditadura aprofundaria as contradições internas do regime militar dividiria as forças armadas criaria uma crise institucional e no curso dessa crise institucional as manifestações de massa se transformariam em manifestações insurrecionais e armadas e setores das forças armadas especialmente da baixa oficialidade se somariam a essas manifestações criando as condições de uma vitória insurreicional contra Pinochet de preferência sem guerra civil se necessário com guerra civil e por isso mesmo além de preparar o tiranicídio o partido comunista chileno e a frente patriótica Manoel Rodrigues começam a organizar uma intensa entrada de armas dentro do Chico uma intensa entrada de armas armas milhares de fuzis muita munição lança-foguetes e outros tipos de armamentos para preparar a insurreição chilena são operações de grande porte que contam com a solidariedade internacional que buscavam criar as condições logísticas da insurreição o atentado contra Pinochet é preparado é planificado para ocorrer em setembro de 1986 havia um certo simbolismo o golpe de estado havia ocorrido no 11 de setembro de 1973 além de que tinha sido eleito no dia 4 de setembro de 1970 e em setembro seria organizado o atentado contra o Pinochet exatamente no dia 6 de setembro que seria feito esse atentado originalmente o atentado havia sido pensado como para ser realizado com explosivos eu não sei se vocês têm a lembrança disso vocês já leram a esse respeito e eu imagino que muitos de vocês sim mas a frente patriótica Manoel Rodrigues numa planificação inicial pretendia imitar o atentado da ETA na Espanha contra Carreiro Blanco que foi primeiro ministro de Francisco Franco e era tido como o sucessor ungido pelo ditador espanhol Carreiro Blanco era um almirante e a ETA voa o Carreiro Blanco em 1973 explosivos são colocados numa rua onde sempre o seu carro passava esses explosivos são detonados por controle remoto o carro do Carreiro Blanco alcança a altura de um prédio de oito andares e o Carreiro Blanco é executado a ideia original da frente patriótica era executar desta forma o Pinochet o Pinochet sempre saía nos fins de semana para uma finca para um sítio presidencial que ficava nos arredores de Santiago que passava por uma estrada vicinal chamada Cajerron del Maipo e essa estrada vicinal era cheia de curvas o que obrigava o carro a coluna presidencial o carro presidencial a parar a adotar uma velocidade baixa para poder fazer as curvas e se pensava colocar explosivos nessa estrada vicinal e voar o Pinochet como havia sido feito com o Carreiro Blanco esse plano no entanto foi abandonado porque havia muitos sítios ao redor de Cajerron del Maipo e o volume de explosivos que teria que ser usado para o atentado funcionar poderia provocar mortes e feridos entre civis entre inocentes e a frente patriótica recua desse plano inicial e vai para um outro plano que é o plano de uma emboscada na qual fosse detido a escolta presidencial e o Pinochet fosse liquidado através de tiros de lança foguetes para poder romper a blindagem do seu carro havia um problema logístico no atentado o Pinochet saia com uma escolta com vários carros iguais de tal maneira que era muito difícil saber em qual carro estaria o Pinochet isso somente poderia ser descoberto na hora da ação era difícil ter certeza em qual carro estaria o Pinochet portanto os três carros que eram usados na série do Pinochet tinham que ser todos bloqueados e rapidamente durante a ação ser identificado em qual carro estaria o Pinochet então é organizada uma emboscada dessa emboscada participam duas dezenas de militantes da frente de patroia com a Ana Rodrigues que tinham sido preparados e treinados para essa ação eles utilizavam armamento pesado utilizavam lança-foguetes utilizavam fuzis a escolta presidencial é travada é localizada onde está o carro do Pinochet há um tiroteio feroz alguns vários dos escoltos do Pinochet são feridos é localizado como eu disse o carro onde estava o Pinochet e o tiro para executar o Pinochet seria feito por um lança-foguete e aí surgiu um problema para não envolver a União Soviética o Partido Comunista Chileno tinha decidido usar RPG lança-foguetes chineses e os lança-foguetes chineses eles não eram tão eficazes quanto os soviéticos nós não estamos falando da China de hoje nós estamos falando da China de 35 anos atrás o problema que havia que o lança-foguete chinês ele não preservava a pólvora da umidade ou seja o lança-foguete chinês ele tinha pouca proteção à pólvora e portanto se esse lança-foguete não tivesse sido corretamente armazenado poderia ter tornado a pólvora mais úmida e isso poderia levar a falhar o lança-foguete e de fato os lança-foguetes estavam armazenados num lugar úmido e quando foi usado o lança-foguete o tiro falhou e tiveram que tentar executar o Pinochet com tiros de fuzil e isso foi o que deu tempo para o motorista do Pinochet que era um especialista em direção defensiva romper com o carro o cerco estabelecido pela guerrilha embora o Pinochet tenha sido ferido embora escoltos tenham sido executados o ditador sobrevive ao atentado chegou por algumas horas no mundo chegou-se a acreditar que o Pinochet tinha sido assassinado como é que era e seria avisado ao mundo que o Pinochet tinha sido assassinado o PC chileno tinha um cantor além do Victor Haro o PC chileno tinha vários artistas vinculados à sigla um deles era um cantor Victor Haro tinha sido assassinado no Estádio Nacional em 1973 um outro cantor muito famoso do Chile chamava-se Patrício Mendes Patrício Mendes estava exilado na Espanha ele receberia um aviso telefônico de que o atentado havia sido realizado e ele informaria o mundo a partir da Espanha que o tirano estava morto Patrício Mendes recebe uma ligação de que o atentado foi realizado quem transmite a informação não sabia que o atentado tinha sido realizado e fracassado e o Patrício Mendes chega a anunciar na Espanha que o tirano estava morto durante algumas horas pelo mundo afora quem escutava a rádio Moscou quem escutava a rádio Havana chegou a acreditar que o Pinochet estava morto quando na verdade ele havia sobrevivido com a sobrevivência do Pinochet a estratégia do PC chileno sofre um grave baque porque a ditadura que vinha sendo encurralada pelas jornadas populares de protesto consegue retomar a ofensiva e lança o aparato repressivo com toda a força contra aquela situação que tinha traços de semi-legalidade na qual movimentos populares coalizões como o MDP e outros podiam existir sem maiores ameaças a ditadura retoma a ofensiva repressiva com toda a violência com toda a violência aliás na retomada dessa escalada repressiva é assassinada uma brasileira uma brasileira que era companheira de um jornalista que tinha sido comunista que depois se vinculou ao Mir esse jornalista é assassinado pela repressão e junto com ele é assassinada sua companheira uma brasileira se não me engano ela nasceu no Mato Grosso do Sul e tinha sido militante da ELN nessa escalada repressiva o Pinochet consegue encurralar novamente a esquerda e dentro da esquerda começa a se processar uma divisão começa começa a haver um clima de confusão com o fracasso do atentado primeiro as forças políticas que compunham com o PC e o MDP questionam o PC por ter adotado uma linha de confrontação aberta sem qualquer tipo de consulta seja com o Mir seja com o PS o Mir compreende com mais facilidade a situação na medida em que era uma organização que desde muito antes operava segundo uma lógica militar no PS no entanto a reação é muito complexa e dentro do PC também começa a haver um forte questionamento à linha da rebelião popular a derrota no atentado ao Pinochet demarca uma mudança de conjuntura no Chile aquela ascensão de 83 86 começa a entrar em declínio a ditadura retoma a iniciativa e dentro do campo de oposição a política de rebelião popular vai perdendo força e vai ganhando força a política de negociação de transição por cima se tivesse eventualmente se tivesse sido bem sucedido o atentado ao Pinochet fosse outra realidade mas a derrota nessa ação custaria caro a política defendida pelo Partido Comunista como eu já disse um elemento foi a escalada repressiva a retomada da iniciativa por par da ditadura pinochetista a neutralização de um setor da oposição porque a democracia cristã imediatamente manifestou seu desacordo com o atentado há também uma ofensiva midiática os jornais seja os jornais pinochetistas seja os jornais vinculados à democracia cristã começam a atacar vigorosamente não apenas a FPMR não apenas a Frente Patriótica Manoel Rodrigues mas também ao MDP liderado pelo Partido Comunista em aliança com o PS e com o MIR e dentro do MDP começa a haver uma divisão primeiro dentro do Partido Socialista vai se impondo e terminaria por se impor em 87 o abandono da política de rebelião popular proposta pelo PC chileno com setores cada vez mais majoritários do Partido Socialista propensos a aderir àquela política proposta pela democracia cristã de participar do plebiscito de 88 e chegar a um pacto de transição com o Pinochet o MDP começa a sangrar com a maioria do PS com a constituição de uma maioria no PS que apoiaria o ingresso desse partido na aliança pela democracia permanece no MDP um setor do PS chamado setor Clodomiro Almeida mas é provável que já naquele momento a maioria do PS estivesse inclinada a romper com o MDP e aderir à frente política proposta pela democracia cristã dentro do PC também começa um debate com o setor minoritário que já havia resistido à política de rebelião popular no passado propondo uma revisão desta política depois do fracasso do atentado ao Pinochet esse setor era muito minoritário no PC mas o PC naquele momento estava dividido em três blocos e há uma aliança entre esse setor que já era contra a política da rebelião popular com o que se podia chamar do centro do partido que havia sido favorável à política de rebelião popular mas sem muito entusiasmo era um setor que representava mais a velha guarda do PC chileno e há um pacto dentro do PC chileno em função do fracasso do atentado e em função da deterioração do MDP e do declínio das mobilizações populares esse pacto foi uma resolução adotada em 1987 pela qual era ordenado a desmobilização da frente patriótica Manoel Rodrigues o partido comunista abdicava de ter um braço armado embora mantivesse a política de rebelião popular considerava que já não estavam mais maduras as condições insurrecionais que era necessário retornar uma política de acumulação de forças projetando mais adiante as possibilidades de uma insurreção o partido comunista chileno mantinha sua posição contrária a participar do plebiscito de 88 contrária a transição por dentro da institucionalidade ditatorial contrária a política da democracia cristã e também naquele momento da maioria do PS propunha reorganizar a esquerda para denunciar o plebiscito e constituir uma força paralela uma força de ruptura contra a ditadura pinochetista mas revogando suspendendo ao menos por aquele período quaisquer tipo de ações armadas essa ordem é expedida pela comissão militar do partido então como eu já disse chefiada por Guilherme Tellier à frente patriótica Manuel Rodrigues dirigida por Raul Pelegrino mas a maioria da direção da frente patriótica recusa a ordem e rompe com o partido comunista constituindo o que viria a se chamar no momento inicial de frente patriótica Manuel Rodrigues autônoma essa autônoma queria dizer exatamente que ela estava separada do PC chileiro já não era mais o braço armado do PC chileiro parte minoritária da militância e da direção da frente patriótica aceita as ordens do partido comunista rompe com a frente patriótica Manuel Rodrigues autônoma e cria um movimento roderguista que era o movimento dos militantes da frente patriótica Manuel Rodrigues desmobilizados da luta armada que passam a integrar uma corrente de massas próxima ao PC sob orientação do PC mas já não mais como uma estrutura armada a frente patriótica Manuel Rodrigues continuaria com as ações armadas até os anos 90 na verdade seus remanescentes continuariam com ações armadas até os anos 2000 a última ação da qual um dirigente importante da frente patriótica Manuel Rodrigues participa é o sequestro de Washington Oliveto no Brasil coincidentemente em 11 de dezembro como foi o do Abelio Diniz em 89 mas no dia 11 de dezembro de 2001 sequestro esse finalizado se não me engano em janeiro ou fevereiro de 2002 quem integra esse sequestro é um dos mais destacados quadros da frente patriótica chamado Maurício Norambuena comandante Ramiro comandante Ramiro havia participado de uma posição secundária do atentado ao Pinochet tinha integrado ações militares relevantes no Chile assume posições de comando na frente patriótica Manuel Rodrigues no início dos anos 90 é considerado o mandante o dirigente político do atentado que liquidaria o principal ideólogo do Pinochetismo é um senador que era o principal dirigente da UD da União Democrática Independente se não me engano se chama Raimi Guzman Raimi Guzman que era o ideólogo da ditadura Pinochetista ele é executado em 1991 supostamente sob ordem de Maurício Norambuena Maurício Norambuena é condenado à prisão perpétua por essa execução Maurício Norambuena também é responsabilizado pelo sequestro do filho dos donos do jornal El Mercúrio pelo sequestro de Christian Edwards recebe outra condenação de prisão perpétua por esse sequestro Maurício Norambuena ele viria a ser preso no Chile e fugiria da prisão em 1997 de uma prisão de alta seguridade cárcel de alta seguridade o CAS ele foge de uma fuga espetacular de helicóptero e ele passaria a clandestinidade e voltaria a ser preso no Brasil em 2002 Norambuena ficou preso no Brasil por 17 anos em condições absurdas ele ficou praticamente todo o período de cadeia em RDD em regime disciplinar diferenciado quer dizer que ele ficou numa situação solitária podendo ter acesso apenas a uma hora de sol por dia ele só viria a sair das masmorras brasileiras foi um dos primeiros presos no sistema federal de prisões em condições desumanas e ele seria extraditado pelo governo Bolsonaro no ano passado e está preso no Chile cumprindo suas duas prisões perpétuas uma pela execução de Raimel Guzmán como autor intelectual dessa execução ele não participou pessoalmente da execução e também pelo sequestro de Christian Edwards então para vocês verem que a frente patriótica autônoma embora já não mais organizada plenamente ela estenderia suas ações pelos anos 90 e chegaria até o início dos anos 2000 aquilo que sobrevive da frente patriótica Manoel Rodrigues a frente patriótica Manoel Rodrigues não participa formalmente do sequestro do Oscar Olivetti Maurício Norambuena sim a frente patriótica autônoma considerava que não era possível a política de rebelião popular sem ações armadas e por isso que ela sustentaria operações armadas nos anos seguintes mesmo depois da normalização do país mesmo depois que o plebiscito levou ao afastamento de Pinochet a presidência apenas quando Pinochet deixou de ser comandante em chefe de exército é que a frente patriótica Manoel Rodrigues cessaria suas operações não por esse fato de que Pinochet deixava de ser comandante de exército mas porque ela já estava muito enfraquecida depois dos sucessivos golpes repressivos golpes repressivos sofridos durante o governo Pinochet e também durante os governos da consertação durante os governos de Eduardo Frei Filho de Patrício Eilio e de Eduardo Frei Filho que foram os dois primeiros governos democrata cristãos com participação do PS os governos da consertação são governos da coalizão entre PS e democracia cristã também golpeariam duramente a frente patriótica Manoel Rodrigues e ela acabaria por se desfazer e deixar de existir com seus principais dirigentes exilados ou mortos ou presos logo depois da separação entre o PC e a frente patriótica Manoel Rodrigues seu principal dirigente é assassinado a UPA Alegria e sucessivos comandantes da frente patriótica seriam liquidados seja pela ditadura pinochetista seja pelos governos da consertação então vocês podem ver como a coisa vai ficando difícil então temos aqui o conflito entre o PC e o PS com a maioria do PS fazendo um giro a posições conciliatórias e se aproximando da democracia cristã aceitando a linha da transição pelo alto da transição por dentro da institucionalidade da ditadura participando do plebiscito nós vemos também um conflito entre o PC e seu braço armado com a autonomização do braço armado do PC que é a frente patriótica Manoel Rodrigues dentro deste quadro em 1987 o movimento democrático popular deixa de existir e é criada uma nova coalizão chamada Esquerda Unida que ainda manteria a aliança entre o PC e o Mir e o setor histórico do PS o setor pelo Mir Almeida mas a Esquerda Unida já é uma formação mais fraca do que era o movimento democrático popular ela era mais estreita e com muito menor capacidade de mobilização social naquele momento há uma troca de hegemonia no campo de oposição o MDP perde a liderança para a aliança por la democracia que é exatamente a coalizão liderada pela democracia cristã que se preparava para disputar o plebiscito de 88 quando o PC e o Mir e as outras organizações que compunham a recém-fundada Esquerda Unida se colocavam contra a participação nesse referendo o Mir também começa a viver uma situação de divisão e sobre ela eu falarei assim que a gente fizer um intervalo para a água e para perguntas as perguntas as perguntas a Sabrina lembra ela assistiu uma parte da aula e ela dá uma dica importante sobre a Frente Patriótica Manoel Rodrigues a dica que ela dá de documentário eu vou Guerrigeros La Historia Traz el Fuzil é um documentário sobre a Frente Patriótica Manoel Rodrigues a Sabrina disse que ela precisou sair que ela tinha outros compromissos para assistir a aula depois e ela gostaria de lembrar aqui que Maurício Hernandes Noram Buena comandante Ramiro da Frente Patriótica Manoel Rodrigues permanece preso no Chile em isolamento há mais de 18 anos somado ao tempo no Brasil estamos em campanha por seus direitos quem puder ajudar ou tiver interesse em saber mais ela dá o link no Facebook é importante esse destaque que a Sabrina dá em relação ao caso do comandante Ramiro de Maurício Noram Buena ao qual eu já me referi Maurício Hernandes Noram Buena aqui tem uma pergunta do Luiz Alberto Salerno o assassinato do general Schneider também foi motivado para que houvesse a ascensão de Pinochet no exército? não naquele momento o Pinochet era uma figura de menor importância no exército e ele perfilava entre os generais constitucionalistas o Schneider era assassinado em 70 antes da posse de Salvador Allende é uma operação do Pátria Libertada do grupo terrorista de extrema direita visando criar confusão política no país e eventualmente permitir que oficiais militares de direita participassem da conspiração para impedir a posse do Allende o Allende tinha um problema político para sua posse por conta da constituição chilena no Chile o presidente da república no caso de ganhar eleição mas sem chegar a 50% mais um dos votos ele teria que ter seu mandato confirmado pela votação do parlamento com dois terços do voto no parlamento então o Pátria Libertada queria criar um clima de tensão para impedir que o Allende viesse a ser referendado pelo parlamento então nesta lógica que o Schneider foi assassinado não tem a ver com a ascensão ao Pinochet Luiz Rigo poderia falar sobre a autocrítica do Miro e do PS eu vou me referir se estamos falando do que ocorre pós 86 eu vou eu já falei sobre o PS eu vou me referir ao Miro em seguida Marco Jacob mesmo no período de 83 e 86 qual é a dimensão do apoio popular às ações armadas como se deu a articulação da jornada de protestos com essas ações eu já me referi a isso mas eu vou voltar Marcos é assim havia muito apoio à frente patriótica Manuel Rodrigues naquele momento e às ações armadas contra a ditadura chileira havia uma certa fusão entre aquelas jornadas populares e as ações armadas até porque as ações armadas aquelas de maior repercussão pública elas ocorriam para apoiar jornadas populares de protestos por exemplo a interrupção de toda a energia elétrica no dia das jornadas essas ações eram saudadas efusivamente pelas massas na rua porque eram ações vistas como de apoio ao povo como também havia muito prestígio pelos tipos de ação militar que fazia a frente patriótica a frente patriótica por exemplo tomava um supermercado perto de um bairro pobre e distribuía alimentos naquele bairro fazia muitas ações desse tipo muitas ações de apoio ao povo muitas ações de autodefesa quando havia repressão policial ou militar contra determinadas manifestações em bairros não era raro a frente patriótica entrar nesses bairros digamos chumbando as forças repressivas ou seja golpeando as forças repressivas buscando proteger os trabalhadores buscando proteger uma greve um protesto isso foi dando muito prestígio a frente patriótica Manuela Rodrigues ela começou a ter uma mística importante junto ao povo chileno ela ganha respeito e era vista como uma coluna como um instrumento daquelas jornadas populares de protesto neste período 83 86 havia efetivamente uma confluência entre formas de luta entre as mobilizações sociais e populares e aquele tipo de ação armada que era desenvolvido pela frente patriótica Manuela Rodrigues que fugia que era urbana não era rural e fugia do figurino clássico do que a direita costuma chamar de ação terrorista porque a frente patriótica se concentrava em operações de grande repercussão pública que pudessem ser vistas pelo povo em movimento como apoio àquelas lutas populares como é o caso dos apagões como é o caso das ações armadas para distribuição de alimentos mesmo já no período da frente patriótica para Manuela Rodrigues autônoma isso era uma marca registrada dos rodriguistas quando eles sequestram o coronel Carreño é um sequestro feito no Chile o Carreño passa pela Argentina e vem para o Brasil o Carreño foi libertado aqui do lado da sede do jornal Estado de São Paulo aqui na Marginal da capital paulista pela libertação do Carreño eles exigiram a libertação de presos políticos e a distribuição de alimentos em uma favela de Santiago então as ações armadas da frente patriótica sempre estavam vinculadas a algo que pudesse beneficiar um determinado setor popular então isso foi dando popularidade à frente patriótica Manuela Rodrigues ao menos neste período de ascenso da resistência popular contra o pinochetismo espero que eu tenha podido responder a sua questão Marcos se não você me inquire novamente e eu tento melhorar a resposta Luiz Conze Breno você citou os Maputes no segmento anterior da aula como se deu a participação deles na luta armada e em outras formas de resistência entre 73 e 89 obrigado mais uma vez como eu disse os Maputes são o principal povo originário do Chile e havia uma tradição de luta Mapute pela terra e pelo respeito aos direitos ancestrais do povo Mapute sobre a terra não era uma situação simples as terras Maputes eram terras ricas em minérias e houve num certo momento pela direita chilena antes do governo de Salvador Allende uma política de divisão dos Maputes um pouco copiando o que o Canadá fez com os esquimós o que os Estados Unidos fez com certas tribos indígenas que era conferindo a determinados chefes indígenas regalias pelos direitos exploratórios dos minérios então a direita tradicionalmente foi dividindo os Maputes ou foi tentando cooptar os Maputes fornecendo possibilidades econômicas evidentemente que essa linha não melhorou a vida dos Maputes não garantiu a eles direitos ao longo prazo acabou levando a que os Maputes entrassem em contradição com com os governos pré-Allende o governo Allende buscou ter uma outra política em relação aos Maputes tentou estabelecer políticas de defesa de seus direitos à terra de defesa de seus direitos especiais de povos originários de estabelecer também direitos à exploração econômica controlados pelos próprios Maputes eram negociações às vezes ríspidas porque envolviam uma discussão sobre as riquezas minerais pertencerem a todo o país ou pertencerem para a exploração apenas dos Maputes havia momentos de tensão de toda maneira quando tem um golpe de Estado como uma com parte dos Maputes tinha forte envolvimento com a esquerda o Mir chileno tinha importante trabalho entre os Maputes a ditadura pinochetista desatou a repressão contra esse povo originário e esse povo originário parte desse povo originário se integra à resistência se integra à resistência participa de tomadas de terra participa de lutas no seu território participa de mobilizações pelos seus próprios direitos e isso é um processo que segue até hoje nesse momento a luta dos Maputes contra o governo de Sebastião Pinheira a questão Mapute não foi resolvida não foi equacionada até hoje os Maputes continuam a ser parte da mobilização popular contra o neoliberalismo como foram antes parte da luta popular contra o Pinochet aqui há um detalhe do Valdemar Maputes tem um movimento importante considera sua capital Temuco onde tem museu e me chamou a atenção ter 12 universidades também tem Maputes na Argentina Maputes na Argentina é um grupo pequeno mas o Chile é muito muito expressivo e essas informações que o Valdemar está dando conferem porque os Maputes foram criando instituições e não é a de agora muitas instituições foram criadas lá atrás em função desta política que teve o governo do Eduardo Frei pai no início dos anos 60 de oferecer regalias econômicas e financeiras direitos exploratórios para os chefes políticos Maputes parte desses recursos foram usados para criar instituições universidades só que essa política ela fracassa depois o que impôs Maputes uma política de enfrentamento com o governo chileno e repito com o governo da unidade popular se chega a um certo pacto com tensões a discussão sobre os direitos de mineração não é uma discussão simples porque o pertencimento dessa riqueza ao povo originário ao conjunto do povo chileno com pagamento de royalties ao povo Mapute é uma outra questão então nós temos ali esses temas que se agravaram durante o neoliberalismo se agravaram durante o governo do Pinochet e se agravaram durante os governos da consertação os Maputes principalmente participaram durante o regime pinochetista de ações de tomada de terra um ou outro militante Mapute se integra à luta armada mas a principal atividade dos Maputes até por conta das suas características territoriais foram ocupações de terra Jorge Sepúlveda foi militante do PC foi um território Mapute escritor e tudo o Waldemar lembra disso eu acho que eu respondi todas as questões que estavam postas eu vou entrar então no circuito final aqui no tramo final da aula de hoje bom como eu vinha dizendo antes dessa rodada de perguntas também no mir chileno começa a haver uma forte tensão interna em função da derrota ainda que fosse provisória da política do MDP da política da rebelião popular o mir começa a se dividir em três correntes uma corrente que defendia a continuidade da linha militar plenamente seja que o MDP deveria continuar com suas operações militares de se constituir se fortalecer como uma organização militar havia uma outra corrente que propunha um caminho parecido àquele que começava a ser apontado pelos setores do PS que se articulavam com a democracia cristã e aceitavam negociar a transição da ditadura à democracia por dentro da institucionalidade da construção de 1980 era um setor que se chamava mir político que permanecia na lógica a maioria desse mir político permanecia na lógica da aliança com o PC na lógica da rebelião popular mas com o abandono das ações militares coincidindo também nisso com o PC agora um pedaço desse mir político se descolaria para se juntar a maioria do PS e acabaria por se integrar a esse partido e haveria um terceiro grupo na verdade a gente pode falar de quatro grupos no mir o mir militar que defendia a continuidade das ações armadas como centralidade na sua estratégia seu principal dirigente chamava-se Hernán Aguiló que havia dirigido a estrutura militar clandestina do mir durante todos os anos 70 e 80 ele permaneceu no Chile o tempo todo o mir político que mantinha aliança com o PC dentro da esquerda unida e continuava a apoiar a linha de rebelião popular embora considerando também correta a suspensão das ações armadas dentro do país naquele momento o mir político manteria ações armadas no exterior o sequestro do Abdel Diniz tem a ver com o mir político e não com o mir militar o mir político era dirigido principalmente por Nelson Gutierrez e também por Roberto Moreno haveria um terceiro grupo que seria um pedaço do mir político que iria entrar no PS e aderiria à concertação nesse terceiro grupo você tem esse dirigente Roberto Moreno que é um dirigente histórico que era do mir político se descolando e sendo um dos que liderariam esse fracionamento do mir político em direção ao PS e um quarto grupo se chamaria mir político militar que ficava no meio do caminho entre o mir militar e o mir político que era o agrupamento dirigido por Andrés Pascal Allende vejam só a fragmentação do mir em função da conjuntura defensiva pós 1986 o mir praticamente vai deixando de existir como organização unitária vai se enfraquecendo vai se fragmentando e estaria praticamente dissolvido no início dos anos 90 o mir chegaria no início dos anos 90 formalmente dissolvido o mir político ainda tentaria construir um outro partido baseado na experiência do PT eles criam um partido que se chama PT Partido das Trabalhadoras no Chile mas que não emplaca eles tentam construir um novo partido não emplaca e o mir vai se dissolvendo ainda há uma pequena organização que se reivindica da história do mir mas nos anos 80 92 93 o mir já tinha praticamente em função dessa fragmentação deixado de existir deixado de ter vigência efetiva então nós vamos ter o mir também alcançado por esse debate provocado pela conjuntura que nasce em 1986 depois do fracasso do atentado ao Pinochet e do recuo das jornadas populares de protesto e da dissolução do MDP com a maioria do partido socialista se aliando à democracia cristã ao redor da transição negociada todas as organizações da esquerda chilena viveriam esse debate o PS eu já relatei a divisão do PS com a maioria se somando à democracia cristã o PC com a separação entre o partido comunista e seu braço armado a frente patriótica Manoel Rodrigues e o Mir com a fragmentação da organização em função desse debate do que fazer naquela conjuntura defensiva que se iniciava o fato é que estes processos faziam parte de um cenário marcado como eu disse antes do nosso intervalo para perguntas daquele processo marcado por uma por um deslocamento da hegemonia na oposição o MDP e a esquerda perdiam a hegemonia e a democracia cristã aliada ao PS ganhavam a hegemonia naquele processo a esquerda se isolava e no processo de isolamento da esquerda unida o PC viveria também esse partido histórico viveria sua fragmentação lembremos que aí coincidem dois fatores além da discussão interna sobre o que fazer depois de 86 começa a fluir os ventos da crise da União Soviética que levaria ao seu colapso em 1991 isso também atingiria o PC chileno como atingiu outros partidos comunistas ao redor do mundo um setor do PC chileno abandona o partido setor minoritário de pouca expressão aquele setor mais à direita do PC que tinha sido contra a política da rebelião popular vários dos seus dirigentes saem do partido comunista muitos deles se integram ao partido socialista e portanto a linha da transição pactada a linha da transição por dentro da institucionalidade estabelecida pela colchão de 1980 e vão reforçando a coalizão pelo não no plebiscito de 88 a esquerda unida apesar desses debates dessas divisões dessa fragmentação que naquele momento era produto da aliança entre o PC o Mir e o PS Clodomir Almeida um setor histórico porém minoritário do PS além de outras organizações de menor vulto a esquerda unida já enfraquecida já tendo perdido a hegemonia no campo de oposição já não sendo mais capaz de mobilização mobilizações populares como entre 83 e 86 a esquerda unida adota uma posição de não participar do plebiscito de 1988 essa seria a sua posição se denunciar o plebiscito de 1988 como uma armadilha do pinochetismo e portanto chamando ao boicote do plebiscito de 88 essa política essa decisão sobre o plebiscito de 88 fazia parte da estratégia de rebelião popular fazia parte da política de rebelião popular defendida pelo PC e apoiada pelo Miri por Clodomiro Almeida pelo PS Clodomiro Almeida mesmo que o PS Clodomiro Almeida e o Miri utilizassem outras terminologias que não a do PC a ideia da esquerda unida era a ruptura com o pinochetismo era a ruptura com o seu programa neoliberal era conduzir o país mais adiante a uma outra conjuntura de levantamento de insubordinação de desobediência civil de levantamento contra a ditadura e de estabelecimento de um governo que aplicasse um programa anti-imperialista anti-monopolista e anti-latifundiado mas a esquerda unida ao contrário do que havia ocorrido entre 83 e 86 defende essas posições já numa situação de relativa marginalização política essa posição teria influência cadente junto ao povo chileno que começa a ser mobilizado a participar do plebiscito e a derrotar pinochet nesse plebiscito a coalizão pelo não encabeçada pela nova aliança entre a DC o partido socialista e o PPD o novo partido que surge da costela do PS partido por la democracia o PPD surge primeiro como uma operação para legalizar o PS como o PS tinha sido proscrito pela ditadura por lochetista ele não tinha vida legal ele não podia participar de eleições vindouras de eleições que eventualmente viessem a ser convocadas dependendo do resultado do plebiscito não podia ter uma vida legal plena então se cria a partir da costela do PS um partido novo esse sim pode ter registro legal que é o PPD partido por la democracia no processo da campanha pelo não e pelo sim do plebiscito houve liberdade para a criação de partidos então cria-se o PPD quem cria o PPD é exatamente Ricardo Lagos que tinha sido o dirigente histórico do PS da direita do PS rompe com o MDP se aproxima da DC é Ricardo Lagos que estabeleceria o pacto PS-DC e Ricardo Lagos cria o PPD e aquela coalizão DC-PS vira uma coalizão DC-PS-PPD que seria o núcleo duro da chamada concertación por la democracia ou seja daquela frente de partidos que aceitaram negociar a transição da ditadura para a democracia por dentro da institucionalidade da constituição de 1980 isso vai consolidando na oposição chilena essa perspectiva que tem no plebiscito de 88 sua principal chave direita a esquerda unida boicota o plebiscito a coalizão do não incorporando DC-PS e PPD organiza a coalizão por el no ou seja a campanha pelo não ao Pinochet no plebiscito que vai depois dos fracassos das jornadas de protesto depois do fracasso do atentado ao Pinochet depois do fracasso da via revolucionária de derrubar a ditadura pinochetista a campanha pelo plebiscito vai revelando uma enorme condição mobilizatória arrastando o espírito de resistência para a via institucional e isolando a esquerda unida a esquerda unida passaria a viver uma situação difícil que atravessaria todo o período da redemocratização atravessaria os anos 90 e o século 21 na verdade a esquerda chilena que tem hoje como seu principal partido o PC e um novo agrupamento que surge com mais força até que o próprio PC que é a Frente Ampla a esquerda chilena já sem a participação do PS ela deixou de ter protagonismo no Chile até as últimas eleições presidenciais quando a Frente Ampla conseguiu chegar aos 15% numa situação na qual o próprio PC não apoia a Frente Ampla apoia a nova maioria mas isso é uma conversa que vocês vão ter amanhã o fato é que naquele período de resistência popular o fim do ciclo de 83 e 86 representou representou o isolamento da esquerda chilena a fragmentação do PS do Miro e do PC e o predomínio da posição da democracia cristã na oposição ao panoachetismo e seria a democracia cristã aliada ao PS e ao PPD quem daria as cartas na transição política entre o regime militar estabelecido em 73 e o regime democrático liberal que começaria a ser construído depois do plebiscito de 88 nos marcos da constituição pinochetista em 1980 constituição essa que não foi revogada até agora a constituição de 80 tinha regras fascinantes primeiro essa de que o Pinochet caso perdesse o plebiscito por oito anos seria comandante do exército uma segunda regra estabelecia aquilo que no Brasil ficou conhecido como senadores biônicos ou seja parte dos senadores do congresso chileno que é câmara revisora no Chile ou seja uma lei tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado parte dos senadores foi indicado pela ditadura pinochetista e tinha mandato longos mandatos para garantir que o Senado filtrasse qualquer tentativa de mudança constitucional importante de mudança legislativa importante por parte da Câmara dos Deputados sob a égide dessa constituição que será feita a transição e a troca de hegemonia dentro do campo da oposição passando do MDP para a coalizão DCPSPPD faria com que o pinochetismo mesmo derrotado o plebiscito em 88 desce as cartas no país por muitos anos praticamente por todos os anos 90 e mesmo no século 21 as armadilhas deixadas pelo pinochetismo as heranças do pinochetismo continuam vigentes e essa é a base das recentes rebeliões populares no Chile o fato de que os governos pós-ditadura em grande medida em boa medida foram uma continuidade ao menos em política econômica mas também em termos institucionais do governo pinochet do governo pinochet o sistema eleitoral que a Constituição de 80 montava praticamente excluía a esquerda porque se constrói um sistema binominal que impede a participação proporcional das forças políticas no parlamento por exemplo o sistema político eleitoral estabelecido pela Constituição de 1980 faz com que o voto no Chile seja distrital um voto distrital que faz que permite apenas que os dois mais votados sejam eleitos o partido comunista chileno por exemplo ele podia chegar como chegou algumas vezes a ter 7 8 10% dos votos nacionais mas como ele não era primeira nem segunda força em nenhum distrito ele não tinha nenhum deputado o mesmo acontecendo com outras forças da esquerda então tudo foi montado pela Constituição de 1980 para controlar a transição o plebiscito a continuidade do Pinochet como chefe do exército o sistema político eleitoral que marginalizasse a esquerda e assim por diante a esquerda unida se bate contra isso como eu já disse e reitero boicota o plebiscito de 1988 mas sua política se isola porque o plebiscito acaba sendo um instrumento de ampla mobilização contra o Pinochetismo naquele momento reforçando a marginalização do setor antagonista do setor rupturista da esquerda chilena então encabeçado pela esquerda unida pelo partido comunista pelo Mir que já estava em processo de fragmentação e enfraquecimento pelo setor histórico do PS o setor Clodomir Almeida e assim por diante abro novamente para perguntas para que a gente possa finalizar a nossa aula de hoje Valdemar é ascensão também do eurocomunismo com o PC italiano assume a mudança para o Partido Democrático de Esquerda PDS ascensão do Mundial do Neoliberalismo com Reagan Antátero e o Papa João Paulo II a queda da URSS com seus reflexos na América Latina vamos aqui periodicizar um pouco melhor o eurocomunismo a ascensão do eurocomunismo é no início dos anos 70 aliás nós vamos estudar isso na aula de quinta-feira um dos elementos de reforço às teses eurocomunistas isso foi uma determinada interpretação do secretário-geral do Partido Comunista italiano Henrico Berlinguer sobre o golpe do Chile Henrico Berlinguer tira conclusões para a Itália sobre o golpe do Chile e a chave dessas conclusões era a ideia de que não seria não é possível não seria possível a esquerda ter um governo estável sem uma aliança com o centro a partir desta conclusão que Berlinguer tira do processo chileno de que teria faltado à unidade popular um pacto com a democracia cristã mesmo que o preço desse pacto fosse um recuo programático Berlinguer considera que essa foi a razão principal do golpe de Estado o centro ter se deslocado para a direita e a esquerda não ter conseguido atrair o centro para um pacto essa conclusão levaria Berlinguer a propor à democracia cristã italiana um acordo um acordo político que levaria o PC durante praticamente dois ou três anos mesmo não fazendo parte do governo democrata cristão a apoiar no parlamento o governo democrata cristão lhe dando estabilidade mas isso é uma conversa que nós vamos ter melhor na quinta-feira o eurocomunismo teria seu período de apogeu entre 1972 e 1979 portanto no final dos anos 80 quando ocorre o colapso da União Soviética e ocorre a transição política no Chile o eurocomunismo já era uma corrente praticamente dissolvida praticamente dissolvida o eurocomunismo ele havia já perdido sua vigência e o que nós temos sim no final dos anos 80 e nos anos 90 é a dissolução do Partido Comunista Italiano sua transformação em Partido Democrático de Esquerda e depois em Democráticos de Esquerda e depois só em Democráticos que é o processo de dissolução do PCI que ocorreria de maneira pujante de maneira forte a partir de 1988, 1989 e sim coincidindo com a transição por cima no Chile entre ditadura e democracia como já busquei delinear anteriormente agora sim esse período anterior e o período de ascensão do neoliberalismo com Reagan e o Papa João Paulo tem a ver com o início dos anos 80 quando o eurocomunismo já tinha perdido vigência o eurocomunismo já havia sido abandonado pelo Partido Comunista Italiano como linha nacional embora ele tivesse ainda paradigmas ideológicos importantes e coincide a ascensão do neoliberalismo coincide com o período mais forte da ditadura pinochetista que é exatamente o período que vai até 1983 o período entre 1973 e 83 o decenato mais forte do pinochetismo em 82 e 83 começa a crise econômica no Chile o pinochet se enfraquece entre 83 e 86 volta a ter a se recuperar em 86 e controla a transição até 1988 então a linha do tempo mais ou menos se organiza desta forma alguma outra questão pessoal sim é uma boa referência que o Valdemar está nos dando o documentário No que pode ser encontrado se não me engano no Netflix ele descreve o plebiscito chileno ele é um documentário perdão ele é um filme não é um documentário No é um filme com aquele ator mexicano Gael ele conta eu acho que tem um documentário também mas tem um filme que conta sobre a história do plebiscito chileno é um filme interessante de ser visto no YouTube Azela Jardim pergunta no plano externo o imperialismo mudou sua estratégia e facilitou a organização interna pela democracia Spinoza mesmo o presidente Michel Bachelet trabalhou as mesmas bases do pinochetismo Paulo Tavares Mariante me reafirma ou seja há um documentário sobre o plebiscito e há um filme sobre o plebiscito com o Gael são duas obras diferentes olha o que acontece efetivamente no Chile em relação a política imperialista é o seguinte nós temos que nos lembrar que no final dos anos 80 a União Soviética já era governada por Mikhail Gorbachev a União Soviética já vivia um processo de crise profunda o campo socialista como um todo na Europa dava sinais de colapso já em 1989 teria a queda do Muro de Berlim em 1999 deixava de existir a União Soviética nesse período em que já ficava nítido que os Estados Unidos venceriam ou já teriam vencido a Guerra Fria efetivamente há uma mudança do imperialismo em relação às ditaduras latino-americanas qual é a mudança que ocorre? as ditaduras latino-americanas aparentemente deixavam de ser necessárias em alguns casos passavam a ser disfuncionais ou seja já não se prestavam mais a cumprir um papel positivo no que diz respeito à defesa dos interesses capitalistas e dos interesses imperialistas a permanência da ditadura pinocetista poderia levar a uma nova onda de fortalecimento da esquerda rupturista como tinha acontecido em 83 e 86 a partir dos anos 80 na verdade já no governo Carter no final dos anos 70 e mesmo com Reagan nos anos 80 começa a haver uma uma reorientação da política imperialista na América Latina buscando substituir regimes ditatoriais por regimes democráticos liberais que funcionassem de uma maneira mais adequada para conter os movimentos populares revolucionários o desgaste dos regimes ditatoriais alarmava o imperialismo porque esse desgaste dos regimes ditatoriais poderia efetivamente levar às forneções populares lembremos que os americanos analisam dessa maneira o que havia acontecido na Nicarágua em 79 onde a permanência da longa ditadura somosa levou a uma revolução os americanos achavam que esse também era o risco em El Salvador os americanos achavam que esse era o risco na Guatemala as ditaduras foram perdendo funcionalidade é o período histórico em que o imperialismo apoia a transição por cima no Brasil a transição por cima na Argentina a transição por cima no Uruguai e viria apoiar a transição por cima no Chile tudo o que eles não queriam era uma revolta popular uma revolução anti-imperialista antimonopolista e a permanência de longas ditaduras no cálculo dos think tankers americanos no cálculo do departamento de estado no cálculo da Casa Branca a permanência daquelas longas ditaduras repressivas associadas a programas neoliberais a permanência desses regimes de força ajudava a esquerda a ter protagonismo e criava um clima que poderia ser tendencialmente a favor das rebeliões populares por isso o imperialismo nos Estados Unidos passam a apoiar essas transições controladas como ocorreu no Brasil e como ocorreu no Chile alguma outra questão bom pessoal e não havendo mais questões eu vou fazer aqui vou colocar minhas palavras finais opa uma questão vinda do YouTube qual a tendência o futuro da esqueleto americana frente ao movimento de radicalização da direita essa pergunta Ricardo Brito nós vamos deixar para quinta-feira o tema da nossa aula de quinta-feira que é um balanço histórico da experiência chilena à luz da situação atual quero agradecer a presença de todos nessa aula estamos terminando meia hora antes mas creio que a gente pôde abordar esse período de resistência de uma maneira sintética colocando os paradigmas as referências principais o fato de acabarmos antes do tempo espero eu que tenha sido reflexo de termos podido conversar de uma maneira mais sintética e menos cansativa é evidente que é um período bastante heterogêneo com muitas idas e vindas várias conjunturas que se sobrepõem mas acredito que tenha sido possível transmitir um retrato sobre o que foi a resistência chilena a resistência popular à ditadura de Pinochet e como se desenvolveu dentro da esquerda o debate sobre os erros cometidos pela unidade popular de como se desenvolveu na esquerda chilena o debate sobre a estratégia de combate ao regime militar desejo a todos uma boa terça-feira amanhã vocês têm aula às nove horas da manhã não será comigo será com o professor vocês me perdoem aqui que eu já localizo aqui o tema exato da aula a aula de amanhã que é a sétima aula é com o professor Renato Martins da Universidade Latino-Americana o tema o tema é a transição negociada e o fim do Pinochetismo ele vai detalhar exatamente esse processo entre 88 e 98 os dez anos da transição chilena do momento do plebiscito até o momento em que Pinochet deixa de ser comandante em chefe do exército e nós finalmente teremos a oitava e última aula comigo mesmo na quinta-feira 30 de julho às nove da manhã que é o debate da experiência chilena e a atualidade vamos debater Gramsci Allende Chaves e vamos trazer toda essa discussão atual sobre a experiência chilena amanhã portanto vocês têm aula às nove horas da manhã com o professor Renato Martins eu quero agradecer a paciência de vocês espero que a aula tenha sido produtiva e minimamente agradável um grande abraço boa terça-feira e bom almoço porque a fome já deve estar batendo nos nossos estômagos até mais vamos lá